Não é suado, é puxão de cabelo, é capô na cama Eu vou te salvar, te lhe tira em sua boca Te lhe já acabou, te chamar, te chamar Estrela, não é suado, é puxão de cabelo, é capô na cama É o aquele colapso, o marido, o marido, o marido Estrela, não é suado, é puxão de cabelo, é puxão de cabelo Um abraço aí para minha amiga Ariane e o Anderson Estão curtindo aí Vamos embora aí com mais uma Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me importam, mas me veem Eu não vou ver isso, você também A gente tá aqui, tá mandando quem É puro corado, o marido No momento a gente pode ser fruto, fruto, fruto E por isso não é suado Vamos embora aí Espera aí Eu não vou ver, não é suado Eu não vou ver, não é suado Vamos embora aí Corrido embora com minha ficha limpa Te salvaste de cabeça errada Eu vou sorper, nós não vou pegar aí Mas pra você vai precisar de mim O valor que doeu, não faço eu Corrindo embora com minha ficha ali Pra te salvar, vira em cabeça errada Eu não sei o tempo, não me pego ali Mas a você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu vou sair Eu não tô feliz, com você também A gente tá indo andando quem? É tudo fora do louco, não O momento eu sinto que pode ser tudo Tudo, 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 tudo Quero ver vocês Quero ver O valor que doeu, não faço eu Corrindo embora com minha ficha ali Pra te salvar, vira em cabeça errada Eu vou sofrer, mas não me pego ali Mas a você vai precisar de mim O valor que doeu, não faço eu Corrindo embora com minha ficha ali Pra te salvar, vira em cabeça errada Eu não sei o tempo, não me pego ali